Maria, eu vou te deixar bem bonita pra essa noite do pijama. Eu também, Jéssica. Nossa, meninas, essa festa do pijama vai ser super legal. Vai mesmo. Ué, quem será que tá batendo na porta uma hora dessas? Pois é, porque nossos pais estão aqui. Quem é? Menina, sou eu, Henrique. Henrique! Tá bom, entra. Meninas, eu liguei pra mãe da Jéssica e ela falou que você tem uma festa do pijama aqui. E eu vim participar também. Como assim, Henrique? Ninguém nem chamou. E mesmo assim, é festa do pijama das meninas. Sim. Mas, meninas, qual o problema de eu participar? Eu sou amigo de vocês também. Amigo, é uma coisa, mas participar de uma festa do pijama é outra. Pois é, é com a gente, só menina. Nem, Henrique, vai embora, se toca. Nossa, gente, querido, precisa me tratar assim? Eu tenho só vocês de amigas. Eu sinto muito, mas hoje não dá pra você participar. Porque a gente vai fazer só coisas de meninas. É, pintar a unha, essas coisas. E você não vai querer pintar as nossas unhas, né? Mas isso não tem problema. Eu pinto. Oi, Henrique. Sua mãe já te trouxe? Sim, tia, mas... Eu já tô indo embora. Tô incomodando demais. Como assim, indo embora? Por quê? As meninas não deixaram, tia. Elas falaram que eu vou fazer coisas só de meninas e que eu não preciso estar aqui. Que história é essa, meninas? É, mãe, porque não tem nada a ver o Henrique participar da nossa festa do pijama. Meninas, o Henrique vai participar sim. O Henrique é amigo de vocês. E o que que tem ele participar com vocês? Poxa! Ah, nem, mãe. Ai, eu tenho que entregar esse trabalho à mãe. Ih, deve ser a Jéssica. Eu combinei de jogar com ela. Pode entrar. Oi, Henrique. O que você tá fazendo? Deixa eu ver. O que você tá fazendo, Henrique? Tô fazendo aquele trabalho que a professora de ciências passou. Meu Deus, Henrique. Eu já fiz o meu. Mas olha o seu, que horrível. Olha esse mato. Olha essa casa, tá toda torta. A minha ficou perfeita. A minha casa ficou retinha, cheia de piscinas. Aff, isso aqui não presta, Henrique. Você vai tirar um zero no trabalho. Ai, Jéssica, nada a ver. Eu tô dando o meu melhor. Se isso é o seu melhor, Henrique. Quem tirar o pior? Meu Jesus. É por isso que você sempre tira zero em tudo. Você nunca leva o trabalho que presta pra escola. Ah, Jéssica, olha. Você faz o seu trabalho do jeito que você quer. Esse é o meu jeito. Eu só sou realista, Henrique. E quer saber? Eu vou te ajudar, olha. Ah, então tá. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar pra você não tirar um zero na vida. Ah, então tá aqui. Olha aqui. Não! Jéssica, não faz isso. Eu acabei de... Ah, não. Você acabou com o meu trabalho. Uai, Henrique. É só fazer outro. E vê se faz outro muito mais bonito, tá? Tchau. Boa sorte aí com o seu trabalho. E ainda não vai me ajudar? Henrique. Henrique, o que que você tá fazendo com o seu trabalho? Eu já tava terminando, mãe. A Jéssica quebrou o meu trabalho inteiro. Olha como ficou. Quem? Eu? Eu não fiz nada disso. Ele que falou que já trabalhou, já tava chato, jogou no chão e destruiu tudo, tia. Henrique, e agora? Olha o que que você fez no seu trabalho. É pra entregar amanhã. Você vai tirar um zero. É, mãe, eu vou tirar um zero mesmo. Muito obrigada, Jéssica. Você vai fazer eu tirar um zero, além de ser uma péssima amiga. E aí, pessoal, vocês também têm uma amiga assim? Coloca aqui nos comentários. Nossa, o Henrique, como sempre, é atrasado. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu tô aqui no parque, dando uma voltinha. Vou encontrar a Jéssica. Tchau. Oi, Jéssica. Tudo bem? Oi. Nossa, você adivinhou, né? Eu tava querendo um salgadinho desse. Não, pouquinho. Não, Henrique. Ai, deveria ter comido na sua casa. Olha, eu tô morrendo de fome. Esse salgadinho aqui eu comprei é só pra mim. Tua mãe não deu dinheiro pra você comprar o seu loche, não? Minha mãe deu. Não, dessa vez não. Eu acho que ela vai me dar amanhã. Ai, que pobre. Ai, Jéssica. Me dá aqui, vai. Não, Henrique. Esse salgadinho aqui é só pra todo mundo. Não, mãe. Eu vou prender a mim. Dá. Olha, o que é que eu faço com esses salgadinhos? Ó, 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 ó. Não, Henrique. Eu derrubo ele todo. Isso é pra você aprender a dividir as coisas. Agora vai ficar sem. Nossa, Henrique, que coisa feia. O que é que aconteceu assim? A Jéssica falou que o salgadinho que a senhora deu é horrível e tacou tudo no chão. Eu falei pra ela que era só ela comer ou me dar, né? Que mentira, Henrique. Que mentira? Mãe, não acredita nele. Jéssica, pra que que você fez isso? Se você não gostou do salgadinho, por que que você não deu pro seu amigo? Você vai ficar de castigo. Comece sem celular. Eu falei, tia, pra ela. Eu tava com fome, mas ela conseguiu derramar. E aí, pessoal, comente aí embaixo quem tá falando a verdade, eu ou o Henrique? Jéssica, você percebeu que aquele homem ali, sempre quando a gente tá aqui na piscina, ele fica olhando pra gente. Que homem, Maria Clara? Não tem homem nenhum ali. Tem sim, Jéssica. Um de boné vermelho, uma camisa branca e um óculos bem aqui. Ai, Maria Clara, não tô vendo nada. Será que você tá vendo fantasma? Fantasma, Jéssica? Que nada. O homem tá bem ali, eu tenho certeza. Lembrei. Dizem que nesse condomínio morreu um homem e ele fica assustando todo mundo. Será que você tá vendo ele, Maria Clara? Que nada, Jéssica. É um homem de verdade. Ele tá bem ali, olha. Ah, nem, Maria Clara, eu vou sair dessa piscina, porque eu não tô vendo nada. Tô com medo de você. Pessoal, vocês também viram o homem? Ai, será que eu tô ficando maluca? E é isso que eu espero. Eu vou com você. Tchau, tchau. 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 Tchau.